Oi migas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo e o tema de hoje é um tema muito importante que vocês sempre me perguntam e eu acho que é uma dúvida geral de quem quer começar uma loja online mas assim, não faz ideia de nada, tá? Então pega aí um papel ou anota no seu bloco de notas os custos que você vai ter pra começar uma loja online. Gente, a minha cabeça era muito boa e eu conseguia fazer vídeo assim, sem roteiro nenhum, sem nada. Porém, depois do Covid, minha cabeça tá horrível então eu tô anotando aqui, ainda mais que um assunto importante, pra não ter risco de eu esquecer nada então já chega, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Porque esse conteúdo é realmente de valor ele vai te ajudar bastante. Vamos direto pro vídeo, não vou ficar de enrolação. Então, esses custos que eu vou falar aqui, são custos de uma loja online iniciante, tá? É realmente pra quem quer começar. Então, vocês não considerem aquelas lojas gigantescas, gente porque aquelas lojas tem muitos outros custos, custos muito maiores que não vou entrar aqui hoje no assunto mas o que eu vou falar aqui hoje é pra lojas menores mesmo, tá? Pra quem quer começar agora você pode começar gastando muito pouco, investindo muito pouco, praticamente nada, tá? Se você já viu meu vídeo contando como que eu comecei a borrar, contando minha história você viu ali que eu gastei tipo, nada, gente, quase nada, né? Eu comecei com uma calça que eu ganhei de permuta e de uma loja que eu fotografava e com um tênis. Comecei com esses dois produtos e assim, fui começando aos pouquinhos então não fica aí achando que você vai precisar começar gastando muito porque não vai, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui, que é um gasto que você vai ter vão ser os impostos, ou no caso de quem tá começando, o imposto do MEI, né? fica ali em torno de 60 reais mensais o boleto que você vai pagar do MEI ali, em torno de 60 reais mensais o limite de faturamento do MEI em 2021 é de 130 mil anuais então assim, dividindo pelos 12 meses do ano, né? dá ali em torno de 10 mil e pouquinho, tá? Se você começar a vender mais que isso, se você ultrapassar esse limite você já vai mudar pra uma categoria acima, né? Provavelmente o Simples Nacional e ali você vai começar a pagar, sim, em média 6% do seu faturamento mas isso não é preocupação pra quem tá começando agora se você tá começando agora, você vai começar pelo MEI, tá? e você vai pagar ali, então, 60 reais mensais Ingrid, já precisa começar de cara com o MEI? Sim, miga, se você puder, sim, tá? Eu não vou mentir aqui, eu acho que eu demorei ali uns 3 meses pra abrir o meu primeiro MEI, né? quando eu comecei a borrô mas eu demorei assim, gente, porque é real eu não entendia e não tinha ninguém na internet dando esse suporte ninguém ajudando, não tinha ninguém falando o que eu tô te falando então assim, quando começou a passar dinheiro pela minha conta mesmo sabe, quando eu comecei a movimentar a minha conta eu fui atrás do MEI, então eu acho que demorou assim uns 3 meses mas, se você puder começar já com MEI eu te indico, porque com MEI você vai ter, assim, vários outros benefícios então, se você puder começar investindo, super funciona, tá? agora, se você realmente estiver começando, assim, apertada demais, sabe? não tiver realmente condição espera ali uns meses, igual eu fiz mas quando começar a girar dinheiro, você já faz isso se puder, é prioridade, já começa se não puder, faz assim que você começar a movimentar dinheiro, assim, com recorrência, tá? a segunda coisa que eu coloquei são as taxas de cartão de crédito eu tinha esquecido disso a Bruna da Ozi Soleil me lembrou obrigada, Bruna as taxas do cartão de crédito é o seguinte, gente todos esses custos da loja vão estar embutidos na sua precificação, né? se você fizer ela da forma correta mas eu tô falando aqui tudo pra você não esquecer de nada quando você quer receber por cartão de crédito as suas vendas online você vai pagar uma taxa por isso não importa se é o PagSeguro, o PicPay, o Mercado Pago por exemplo, se você tá fazendo uma venda de 200 reais não vai cair os 200 reais líquidos na sua conta esse gateway de pagamento que vai processar o pagamento por cartão da cliente, né? ele vai te descontar uma taxa o Mercado Pago, pra me pagar na hora fica ali em torno de 5% mas se você oferecer algum parcelamento sem juros é mais a taxa do parcelamento então eu te recomendo a pesquisar tudo certinho eu tenho um vídeo aqui só sobre formas de pagamento independente se você tem um site ou não mas eu recomendo que você estude direitinho essas taxas e veja quanto vai ficar antes de você começar a vender, tá? que aí você consegue fazer o seu preço certinho depois desses dois custos, né? desses dois gastos vem o gasto com o site amigo, eu já falei aqui várias vezes em vários vídeos que você precisa ter um site pra começar se você quiser escalar suas vendas se você quiser vender assim enquanto dorme, né? aquela frase clichê que muita gente não gosta mas é verdade se você quiser vender enquanto você dorme vender domingo, feriado assim, 7x7 mesmo, né? aplicando as estratégias de forma correta ali pra levar os clientes pro seu site você vai precisar, gente investir em um site não dá pra querer vender pra sempre por Instagram, WhatsApp, Facebook, tá? o site vai te facilitar muito então você vai precisar investir em um site só que, ó eu vou indicar o que eu realmente uso você pode ver o site da Borro é feito na nuvem então eu indico a nuvem que é o que eu uso lá na Nuvem Shop você vai ter planos a partir de 14 reais esse plano de 14 reais ele é bem simples depois dele você pode começar por ele se for assim realmente o seu começo depois dele tem um de 49 reais que não é um gasto assim exorbitante não é uma coisa cara pra você pagar mensalmente, tá? então assim super vale a pena porque 49 reais já é um site mais profissional que você já consegue colocar o seu domínio se você não sabe o seu domínio é tipo lojadaingred.com.br é assim pra você poder usar o nome da sua loja e o .com ou .com.br esse é o domínio então é nesse plano de 49 você já consegue colocar o seu domínio fica assim um site realmente mais profissional e como a nuvem é uma plataforma assim super intuitiva super fácil de mexer você consegue configurar sozinha então você não vai precisar pagar desenvolvedor pra site você não vai precisar pagar assim é um designer pra fazer esse trabalho a gente consegue fazer sozinha tudo que eu faço lá no borrô é sozinha sempre foi eu fico mexendo até eu conseguir então é um gasto assim que vale super a pena na verdade não é um gasto é um investimento que vai te trazer um retorno muito bom se você quiser testar a nuvem você pode usar o meu link que aí você tem direito a 30 dias de teste grátis e 25% de desconto na primeira mensalidade eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo mas ele tá lá na bio do meu Instagram também aí o que você pode fazer pra você já não começar tendo que pagar sem ter gerado receita sem ter vendido ainda né você vai você monta o seu site rapidinho assim dedica amiga e termina em dias tá você monta o seu site rapidinho já começa a divulgar seu site já começa a fazer as vendas pelo site que aí nesses 30 dias de teste grátis você já vai tá vendendo amiga que aí o que você ganhar nesses 30 dias depois você quiser assinar você já pode pagar o plano então assim vale super a pena igual eu falei eu só indico a nuvem porque é a que eu uso tá não indico outras plataformas depois do site você vai precisar investir em um domínio que é bem o que eu falei aqui por exemplo se você não comprar o domínio você vai ter que usar o seu site é lojadaingrede.lojavirtualnuvem.com então assim isso não passa muito profissionalismo não é uma coisa bonita né assim esteticamente pra você ficar divulgando seu link isso não é bonito e quando a gente entra não é profissional não passa segurança tem gente que acha que é golpe tem gente que acha estranho então eu recomendo que você compre um domínio gente tudo que eu tô falando aqui não vai ficar absurdo no fim não tá pelo amor de Deus até porque eu sou assim ó então eu tô falando assim investimentos que realmente são coisas super pouquinhas sabe que vai caber no seu bolso independente da situação que você esteja o domínio eu pago ali em torno de 40 a 50 reais por ano tá eu compro sempre no registro BR é a única plataforma que eu já comprei os meus domínios isso nem é público gente que é o registro BR nem sabe que eu existo tá então é eu sempre compro por lá mesmo porque é super fácil a gente consegue fazer depois a gente consegue configurar é bem facinho a maioria das plataformas já tem tutorial pra você instalar o seu domínio do registro BR a nuvem shop mesmo a gente disponibiliza um tutorial te ensinando como fazer isso bem rapidinho então é você precisa ter esse domínio você vai entrar no site registro.br vai colocar lá o nome que você quer usar no seu site vai ver se ele tá disponível pelo amor de Deus não vai fazer gambiarra de nome brega tá é o nome da sua loja assim uma coisa simples objetiva curta não vai ficar enchendo de número de ponto repetindo letra eu tenho até um post lá no meu Instagram falando sobre isso uma coisa simples e objetiva se esse domínio que você quiser usar tiver disponível eles já vão gerar ali o pagamento pra você pode ser por boleto pode ser por pix pode ser por cartão de crédito enfim e aí depois de aprovado você já consegue configurar esse domínio e usar o nome da sua loja bem bonitinho assim então vale a pena mesmo ter um domínio depois do domínio preciso falar uma coisa muito importante sobre identidade visual sobre a logo da sua loja é o seguinte eu vejo muita gente que chega e às vezes já quer investir em um designer já quer fazer assim aquela identidade visual top demais pagar muito caro em uma logo sabe às vezes mil dois mil mais de dois mil reais mas você tá começando agora você tá começando super simples e não tem condições de investir gente eu não investi nisso não eu mesma fiz tá é o que eu falo eu vou procurando tudo na internet então tudo que eu puder fazer eu mesma faço depois de anos o lucas só deixou mais bonitinha pra mim porque era assim bem básica mas porque eu não tenho assim tanto domínio pra fazer isso não sou uma pessoa criativa assim pra design mas a minha dica é tem muitas plataformas gratuitas na internet tá por exemplo tem aquele site Canva que você já pode usar lá tem vários modelos de logo eu não sei se eu te recomendo usar aqueles modelos prontos porque como são modelos prontos e gratuitos já tem muita gente usando então fica assim muita loja às vezes muitos negócios com uma logo bem parecida mas você pode mudar as cores pode mudar a fonte o site lá o Canva tem muita coisa gratuita mesmo e não só esse site mas tem outras ferramentas tem aplicativos tem outros sites gratuitos que você consegue fazer a sua logo então se você não pode ou não quer investir um designer agora dá uma procurada aí no Google tá é como criar logo gratuitamente plataforma para criar logo de forma gratuita aplicativo para criar logo grátis assim vai pesquisando mas gente dá pra fazer se você tiver boa vontade de disposição você consegue fazer bonitinho sim agora uma coisa muito importante que é um outro assim custo da loja online embalagem e quando eu falo embalagem eu não estou falando só da caixa de papelão que você vai usar para fazer o seu envio não tá é uma coisa importante sobre caixa que vocês me perguntam Ingrid vale a pena começar fazendo investimento em caixa personalizada não gente não começa assim pelo amor de Deus você não vai começar mandando um pedido de 500 caixas para gráfica não vale a pena começar assim se você quer ter uma coisa personalizada com assim a cara da sua loja o que eu te recomendo duas formas de personalizar assim que fica super barato e dá pra ficar bem bonito tá carimbo você pode fazer os carimbos assim né de acordo com a sua identidade visual nas suas cores nas suas fontes você pode fazer vários carimbos assim do jeito que você quiser e personalizar essas caixas tem umas que fica tão bonito assim que nem parece que é carimbo gente fica muito bonito dá pra fazer bem feitinho e a outra opção é adesivo você pode mandar assim é pede né pra alguém fazer ou você mesma faz aí nas ferramentas o adesivo tipo é oba cheguei seu pedido chegou sabe tem várias assim frases bonitinhas que vocês podem usar vocês podem usar a logo da loja de vocês mas aí vocês mandam pra imprimir como adesivo tá aí vocês colocam naquele fundo transparente e depois vocês colam na caixa fica super bonito também e é uma segunda forma de personalizar sem gastar muito tá como eu falei não é só a caixa que vai contar aí vocês vão me perguntar onde comprar a caixa é Shopee Mercado Livre vocês podem dar uma olhada aí tá aqui tem preço bom e tipo tem kit com 10 20 30 100 caixas então se você vai começar agora você pode começar de pouquinho compra um kit tipo com 20 caixas sabe e vai personalizando do seu jeitinho fica bonito faz diferença pra cliente que tá recebendo né isso assim como que eu falo eleva o valor da sua loja porque quando a cliente recebe uma caixa que tá bem bonita assim bem feitinha com carinho ela percebe isso ela vai filmar vai postar nos stories vai te ajudar a divulgar sua marca isso eu já falei aqui é um marketing gratuito então compensa você investir nisso sabe nessa experiência que você vai gerar pra cliente fora a caixa às vezes tem muita gente que gosta de pôr o papel de seda eu mesma coloco eu gosto muito de usar folha de seda já falei aqui não embala roupa direto na folha de seda colorida porque nem bolsa tá porque a folha de seda ela solta a tinta dela então uma vez eu burríssima mandei uma bolsa branca embalada na folha de seda rosa quando o rapaz recebeu a bolsa que era presente pra namorada ele abriu a caixa a folha de seda tinha soltado a tinta na bolsa branca e a bolsa que era branca ficou rosa então assim não faz isso se você vende roupa coloca ali uma folha de seda branca ou algum plástico algum outro papel enfim mas não coloca direto na peça porque a folha de seda solta a tinta isso foi uma dica assim bônus que nem tava inclusa no roteiro mas fora a folha de seda a gente sempre manda assim um presentinho eu gosto muito de mandar quando eu tô falando presentinho não é uma coisa cara absurdo não tô te falando pra gastar é porque muito lojista fala brinde só que brinde eu acho uma coisa muito feia porque quando fala brinde parece que é copo caneta e caneta então fala um presentinho assim às vezes é um docinho pra você mandar pra seu cliente tem lojas que mandam umas balinhas com cartãozinho sabe é disso que eu tô falando mas isso tudo tem um custo então você precisa anotar isso aí fora a folha de seda o presentinho tem o cartãozinho a cartinha que eu gosto de mandar e que eu te recomendo que você mande também porque faz realmente diferença mesmo que seja a mão no começo da borrô eu escrevi as cartinhas a mão mesmo porque tipo não eram muitos pedidos sabe faz diferença muita gente gosta de receber assim aquela cartinha feita a mão porque dá a impressão que a pessoa tá se preocupando com você que ela tá se dedicando que é uma forma de carinho então no início se você não puder ou não quiser investir você pode fazer a mão uma letrinha bonitinha caprichadinha joga um perfuminho assim tá e as coisas impressas gente porque tem a etiqueta e a declaração de conteúdo que você vai precisar colocar em todos os pedidos né então essas coisas impressas você também tem que pagar mas não é pra você fazer igual uma moça que me mandou mensagem uma vez falando ah vou ter que comprar uma impressora gente não preciso começar comprando um trilhão de coisas não tá eu fiz até um vídeo na semana passada sobre isso você não precisa começar investindo horrores começa do jeito que você pode não precisa ir comprar uma impressora só pra isso começa imprimindo na lan house imprimindo aí no lugar da sua cidade que você pode imprimir seu namorado sua amiga pode imprimir pra você começa assim mas não esquece de calcular esses custos tá na precificação entra isso tudo gente então assim não vai ser uma coisa que você vai gastar demais e ter um prejuízo porque se você precificar da forma correta todos esses custos vão estar inclusos lá no valor final do seu produto tá você não vai estar desembolsando isso aqui sem ver um retorno não agora um ponto importante tá parece óbvio pra muita gente mas eu recebo muito essa pergunta principalmente de pessoas mais velhas que estão começando a vender na internet e não tem muita noção de instagram tá então mesmo que pareça óbvio pra muitas eu vou falar aqui vocês sempre me perguntam se esse instagram profissional ele tem algum custo se tem que pagar alguma coisa pra vender no instagram e gente não não tem tá o instagram profissional é só uma configuração lá do instagram então você vai criar um instagram assim normalmente como se você fosse criar o seu instagram sabe e aí você vai lá nas configurações e vai mudar pra uma conta profissional uma conta de empresa é só uma configuração você não vai precisar pagar nada pra vender lá no instagram tá então tô tirando essa dúvida aqui porque realmente muita gente me pergunta agora fora esses custos assim que são bem básicos mesmo pra iniciante quando você puder quando você puder mesmo tá que você já estiver vendendo assim bem que o seu negócio já estiver estabilizado alguns custos que eu recomendo que você tenha né alguns investimentos que eu recomendo que você faça é o primeiro com certeza em marketing assim que você puder comece a investir em marketing amiga e quando eu falo marketing eu tô falando dos anúncios tá começa a anunciar assim os produtos da sua loja os serviços que você presta mas comece a anunciar e outra coisa publicidade com influenciadoras também não importa se for por permuta se for por publi post mesmo mas invista nessas duas formas aí de marketing porque elas trazem realmente resultado tá elas vão te ajudar a vender mais então assim que você puder comece a investir em marketing agora outra coisa super importante quando você puder também comece a investir em cursos gente comece a estudar vocês tem que ter o hábito de estudar sempre tá porque o mercado tá sempre mudando a forma dos clientes se comportar tá sempre mudando então vocês precisam tá atualizadas vocês precisam saber precificar corretamente vocês precisam saber sobre marketing já falei aqui várias vezes então quando puder começa a investir em cursos tá outra coisa também quando puder tá quando você já estiver assim vendendo bem contabilidade é importante a gente sozinho faz muita cagada porque a gente não conhece o que precisa ser feito a gente não conhece as leis a gente não conhece nada então quando você puder que você já estiver ali estável vendendo bem invista em um contador tá e a outra coisa quando você puder também tá investir em funcionários pra te ajudar porque vai chegando um ponto que a gente vai ficando um pouco doida e a gente não dá conta mais de criar conteúdo pra instagram feed stories reels gtv arrumar o site embalar produto vai chegando uma hora que a gente vai ficando doida então pra sua saúde mental quando você puder eu recomendo que você invista em algum colaborador pra te ajudar eu acho que eu falei tudo tá eu recomendo sempre gente que você comece com o que você tem mas comece tá não fica esperando assim o melhor momento pra começar comece comece simples comece de baixo não tenha vergonha disso mas comece eu espero ter te ajudado amiga deixe seu like aqui aproveita pra me acompanhar aqui e no instagram também tá um beijo até o próximo vídeo tchau